Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Olha, presta atenção, você que está procurando um semi novo, tem que dar um pulo aqui na Copava porque tem mais de 300 oportunidades no estoque. É carro pra caramba, hein? Tem bastante, né? É muita variedade. Vamos vender tudo. Então eu tenho certeza que o carro que você procura, você vai encontrar. Vai dizer se não é essa daqui, essa Space Fox grandona pra família? Essa é uma Space 2008 Comfort Line. Ah, então ela é completinha. R$ 33,900. Ótimo, carro bom, hein? Cabe tudo lá dentro. E mais ao lado, aqui um Voyage, um carro também sensação no momento. Esse é um Voyage 2009 Trend, esse carro tem ar quente, desembaçador, direção hidráulica e vidros elétricos. Aham. R$ 28,900. Bom, hein? E esse valor ele pode financiar em até quantas vezes? Até 60 vezes. Claro que dá pra trazer o semi novo também, né? Aqui do lado tem... Esse é um Vectra 2008 GTX. Esse carro é completo com banco de couro, olha o preço dele. R$ 38,900. R$ 38,900, já leva com essa roda de liga leve linda. Gostei, hein? Vem correndo aproveitar aqui na Copava, Rua dos Funcionários, número 1000 e o telefone, vai. R$ 33,13,3981. Copava, esperando por você no pátio de seminovos. Venha. E aí Obrigado.